Hoje me bateu uma saudade de você Olhando as fotos de nós dois não deu pra segurar Eu sei que um dia ainda a gente vai se ver Tenho mil motivos pra acreditar Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Se era amor vai ser por toda a vida Cada perfume que sentir vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar De tudo aquilo que a gente viveu Se era amor e amor é singular Duvido alguém amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele seu sorriso que eu guardei É só pra te lembrar que era feliz Vai sentir saudades assim como eu Vai sentir saudades assim como eu E aquele seu sorriso que eu guardei É só pra te lembrar que era feliz Na, 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 na Na, 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 na A, na, 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 na